Música Olha só, nesse momento chegando aqui a Delegacia Regional de Polícia Civil A equipe da Polícia Militar do 15º Batalhão que vai fazer a apresentação dessa motocicleta Uma modelo Factor Yamaha A gente vai aqui Ponte São Joaquim Ponte São Joaquim, é Na real, né? Não, só suspeito Populares falaram que viram indivíduos brigando e deixaram a moto abandonada e saíram andando correndo Conseguiram capturar alguém dessa motocicleta roubada? Alguém indica pelas características que ela foi roubada ou furtada, mas ao ser procurado informações... Eu pude ver o que é de Santa Inês Exatamente, Santa Inês O paradeiro dos indivíduos aí Ignorado Não, São Joaquim Olha só, o KB10 aqui já acabou falando aqui com a nossa equipe De forma preliminar, a gente vai acompanhando aqui A motocicleta modelo Factor adesivada aqui, inclusive com as imagens aqui, como você pode acompanhar A placa PSA 2431 da cidade de Santa Inês, como você vai acompanhando aqui, como você pode acompanhar nas imagens de Francisco Silva A motocicleta, inclusive, a motocicleta aí ainda conservada com esses detalhes na roda, como você pode prestar atenção nesses detalhes aí na roda Que é o adesivo dela na calha da motocicleta, tem aqui os detalhes aqui do adesivo já na cor vermelha, o paralama preto, ou seja, esses detalhes que você reconhecer como essa motocicleta sendo a sua Você entra em contato então aí com a delegacia de polícia civil aqui de Bacabal para poder recuperar o seu bem Inclusive, como você pode acompanhar aqui nessa área aqui, a ignição já foi trocada, aqui já é uma outra ignição que foi posta na motocicleta Então, se você reconhecer essa motocicleta como a sua, pode vir procurar a delegacia regional de polícia civil para poder receber o seu bem de volta Mas uma motocicleta então que é recuperada ou preliminarmente recuperada por não ter informações a respeito de assalto Porque esse assalto pode ter acontecido hoje ou até mesmo ontem, ainda não deu tempo de pôr no sistema para o monitoramento e também ajudar a equipe da polícia militar nesses casos de motocicletas recuperadas Então, ela acabou sendo apresentada para que possa, assim então, o delegado plantonista, no caso a delegada doutora Vilém Encontrar o seu verdadeiro dono ou entre em contato com as pessoas que estão no nome da documentação da motocicleta Para que possa ser encontrada a pessoa que é proprietária da mesma, para que possa ser devolvida